Boa tarde, interrompemos a programação para transmitir ao vivo, direto do Palácio do Planalto, entrevista com os ministros do Meio Ambiente, Sarney Filho, e da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab. Vamos acompanhar. Nós viemos, eu e o ministro de Ciência e Tecnologia, eu queria entregar os dados oficiais do INPE a respeito do desmatamento na Amazônia. Os dados, eles confirmam a tendência de reversão da curva do desmatamento. Nós tivemos a informação da tendência de queda do desmatamento pelo IMAZON, que é um instituto que tem, ao longo dos últimos anos, feito esta avaliação. E desde o ano passado, o Ministério do Meio Ambiente considera o dado do IMAZON como um dado importante para averiguar a tendência da linha do desmatamento. E agora, essa tendência de reversão, ela foi confirmada pelo INPE, usando a mesma metodologia do ano passado, e pelos números do INPE, o desmatamento que ano passado tinha aumentado 19%, este ano caiu 16%. Portanto, todos os indicadores a respeito do desmatamento na Amazônia, durante a nossa gestão, pura e exclusivamente durante a gestão deste governo, é que deram uma diminuição. Quero acrescentar, desde já, que o próprio IMAZON divulgou que no mês de agosto, o desmatamento em relação a agosto do ano passado, caiu mais de 70% segundo o seu levantamento. Então, isto demonstra que ali a curva de diminuição do desmatamento na Amazônia, ela está diminuindo. E muitos de vocês devem estar se perguntando por quê? Por que que essa curva reverteu depois de três anos seguidos de aumento? Ainda mais com as versões que circulam sempre a respeito de que está se diminuindo em unidades de conservação, de que o governo está vendendo a Amazônia, mas essas são versões que não condizem à realidade. Hoje nós podemos dizer com certeza de que não houve um retrocesso ambiental no que diz respeito às políticas ambientais da Amazônia. Nenhum. A RENCA foi uma iniciativa do Ministério de Minas e Energia que, desencontradamente com os dados do desmatamento, teve que refluir e foi revogado. Portanto, nenhum indicativo de nenhuma diminuição de unidades de conservação fizeram com que o desmatamento aumentasse. E esse é apenas um dado. O desmatamento aumenta por uma série complexas de motivos, mas ele diminui basicamente por uma ação, comando e controle. O que aconteceu? Quando nós assumimos o governo, os órgãos de fiscalização, Ibama e CMBio, estavam com seus orçamentos completamente defasados. Comando e controle é poder de polícia. Quando fica constatado que está havendo um desmatamento, para lá se deslocam os fiscais do Ibama, de CMBio, polícia federal, às vezes polícia estadual, e aí se dá o combate. Quando os ilegais, os desmatadores ilegais, eles sabem que a presença do Estado brasileiro, ela está bastante clara, eles diminuem as suas atividades. E é isso que está ocorrendo. Nós recuperamos o orçamento desses órgãos, conseguimos adicionalmente mais recursos do fundo da Amazônia e as operações voltaram como jamais vistas. Hoje também temos dados consistentes de que nas unidades de conservação da Amazônia, nas unidades federais, também houve um desmatamento muito grande, inclusive em Jamanchim, que foi uma unidade a qual a queda, foi uma unidade da qual houve muita discussão no começo da nossa gestão, porque houve por parte do Ministério do Meio Ambiente, dos técnicos do ICMBio, uma proposta de dar nome aos legítimos proprietários e com isso diminuir o desmatamento em Jamanchim, que tinha sido maior em unidades de conservação nos últimos cinco anos. Pois em Jamanchim está em quase 50%, segundo os indicadores preliminares menores, isso já está, evidentemente, disponibilizado aí nos dados que o IPE está colocando. Então, eu diria a vocês que na política ambiental nós estamos avançando. E não poderia ser diferente sob a minha responsabilidade nessa área. Eu tenho uma história, eu fui coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, um dos seus fundadores e coordenador durante muitos anos, muitas das leis ambientais que existem, que fazem com que o Brasil seja um país proativo nessa área, inclusive com o artigo 225 da Constituição. Eu participei pessoalmente e agora quero aproveitar também uma pequena oportunidade para, rapidamente, ao lado do nosso parceiro aqui, o Ministro da Ciência e Tecnologia, cujo órgão, o INPE, acaba de nos dar esse dado oficial, realizações do Ministério do Meio Ambiente na gestão do presidente Michel Temer, abertura de diálogo com a sociedade civil e fortalecimento da relação com os governos e as secretarias de meio ambiente dos estados e municípios, arquivamento do processo de licenciamento ambiental da usina hidrelétrica São Luís do Tapajós, no Pará. Não sei se vocês se recordam. Essa usina, ela foi objeto, essa tentativa foi objeto de uma grande campanha internacional contra o licenciamento e, quando nós entramos, nós imediatamente arquivamos esse projeto, porque ele era nocivo à sustentabilidade da região. Juntamente com o BNDES e o Ministério de Minas e Energia, desestimulam as usinas termoelétricas movidas a carvão mineral e a óleo combustível e incentiva as fontes limpas e fechamento da usina de Candiota, no Rio Grande do Sul, maior usina termoelétrica de carvão do país. Conclusão do povoamento do CAR e lançamento de instrumentos para a utilização da base de dados, capacitação e integração dos estados para análise dos cadastros e avanços nas fases seguintes do PRA e do CRA. O cadastro ambiental rural, quando eu cheguei no Ministério, era uma das grandes discussões. Estavam propondo o adiamento de dois anos para que pudesse concluir o cadastramento e nós, em menos de um ano, fizemos o povoamento do CAR e agora cabe aos estados, com o nosso apoio técnico e logístico, eles implementarem o PRA. Ratificação de forma séria do Acordo de Paris. Coordenação pelo IBAMA do Conselho Interfederativo sobre o desastre de Mariana. O Instituto notificou e autuou a Samarco em diversas ocasiões. Aqui está a doutora Sueli, presidente do IBAMA, que com tanto empenho tem conduzido aquele órgão competente, a quem eu quero fazer uma homenagem até nesse momento, aqueles funcionários fiscais que morreram num desastre, num acidente de avião e que morreram lutando contra o desmatamento, cujos seus colegas estão honrando a memória deles, trabalhando diuturnamente pelo futuro do Brasil, pelas novas gerações. Reestruturação orçamentária dos órgãos de comando e controle, já falei, destinação de recursos do Fundo da Amazônia, pela primeira vez a serem aplicados diretamente em ações de fiscalização e controle em regiões de maior pressão do desmatamento, 56 milhões de reais, criação do Refúgio da Vida Silvestre, do arquipélago de Alcatraz, no Niterói Norte de São Paulo, antiga aspiração da sociedade paulista, planejamento de concessões de partes nacionais para o desenvolvimento do turismo, em parceria com a iniciativa privada, inauguração do Complexo Paineira Cocovado no Parque Nacional da Tijuca, aumento de 20% da área total de florestas federais em regime de concessão, assinatura do adjetivo de 10 milhões de euros ao contrato de contribuição financeira no âmbito do CAR, lançamento do programa Corredores Ecológicos, assinatura do projeto de reintrodução da Ararinha Azul em seu habitat, na Caatinga, Ararinha Azul voltou a voar, muito legal, retomada do Plano Nacional de Fortalecimento das Comunidades Extrativistas e Ribeirinhas, pactuadas com a sociedade civil, publicação da portaria com definição de espécies nativas da sociobiodiversidade, de valor alimentício para fins de comercialização nas compras públicas. Aqui eu queria dar uma pequena explicação àqueles que desejarem esse esclarecimento, dizer o seguinte, o mando e controle é o possível, mas não é o ideal. A gente só vai acabar com o desmatamento na Amazônia quando nós valorizarmos a floresta em pé, quando o bem ambiental vale mais do que uma pata de boi ou uma plantação de soja ou algodão. Então, nós temos incentivado, embora com muito pouco tempo, duas vertentes nessa, digamos assim, nessa ação de sustentabilidade. A primeira é a concessão florestal, que nós aumentamos 20%. Concessão florestal é a exploração manejada da floresta. É a exploração consentida, estudada, manejada, e que gera emprego de qualidade e que gera renda para as pessoas ao mesmo tempo em que a floresta mantém os seus serviços ambientais. Eu mesmo tive a oportunidade de visitar algumas áreas de concessão e pude ver que a área manejada e a área não manejada são praticamente iguais. Pude conversar com funcionários que até pouco tempo corriam risco de trabalho escravo, que estavam com suas carteiras assinadas, e o prefeito do município muito feliz, e o governador também, porque estava arrecadando dinheiro para o município e para o Estado. Essa é uma maneira de você valorizar o bem ambiental. A outra são as reservas, reservas extrativistas, áreas de desenvolvimento sustentáveis também. Então, nessas áreas, as pessoas moram nessas áreas e vivem do que a natureza dá. Então, por exemplo, as que moram no manguezal, são catadores de caranguejo. Se destruir o manguezal, acaba com a sua atividade financeira. Então, em muitas Resex, e eu participei, a própria população está plantando manguezal, está cuidando das lagoas, onde servem para reprodução de peixes, enfim. As pessoas que moram e que vivem da atividade numa Resex, ou numa unidade de desenvolvimento sustentável, elas vivem daquela, do que a natureza dá, da harmonia com a natureza. Portanto, na medida que você fortalece essa atividade, você está fortalecendo a sustentabilidade, está promovendo o desenvolvimento, mas também está mantendo os serviços ambientais sendo prestados. E, como eu já falei da Sueli, não poderia deixar de falar também no Ricardo Suavinski, que também é o presidente do ICMBio, cujas unidades de conservação estão melhorando. E criamos algumas unidades, inclusive na Amazônia, os campos ferroginosos, e acredito que ainda poderemos criar outras unidades. A nossa ideia é que a gente faça a Resex, os colaboradores, funcionários, guarda-parques do ICMBio também são verdadeiros heróis do meio ambiente. Também quero prestar essa homenagem a todos eles aí na figura do Ricardo Suavinski, o presidente. Pois bem, então eu já estou encerrando aqui rapidamente a nossa lista. Assinatura do Termo de Ajuste de Acordo de Cooperação Brasil-Alemanha de Proteção Integrada da Biodiversidade Marinha e Costeira, Caravana Verde na Amazônia Legal, lançamento do Sinaflor, Sistema Nacional de Controle de Origem de Produtos Florestais. A gente só pôde avançar na concessão porque nós avançamos na fiscalização dos produtos florestais. Hoje a gente pode ter certeza de onde sai esse produto, para onde vai e que destinação final tem. Ampliação da Chapada dos Veadeiros, que passou de 64 mil hectares para 240 mil hectares. Tão logo eu entrei, olha gente, eu moro aqui em Brasília há muito tempo, eu sei a importância do Cerrado, eu sei o que nós estamos passando e sei também a importância da Chapada dos Veadeiros para os brasilienses, para os brasileiros de todas as regiões, principalmente aqueles que moram por aqui por perto. Então foi uma luta constante e conseguimos quadruplicar Chapada dos Veadeiros e isso por si só já me deixaria, sim, com a consciência bastante tranquila de ter participado desse governo. Ampliação da Estação Ecológica de Itaim, no Rio Grande do Sul, que passou de 11 mil para 33 mil hectares de área, ajudando a consolidar o sistema de áreas protegidas, costeiras e marinhas, proposta construída com atores locais. Ampliação da Reserva Biológica União, que passou de 2,5 mil para 7,7 mil hectares de área. A Rebill protege especialmente Micolião Dourado. Ora, mais do que duplicamos uma Rebill, triplicamos uma Rebill na Mata Atlântica nesses momentos difíceis. Criação do Parque Nacional dos Campos Ferroginosos na região do Carajás, na Amazônia, com 79 mil hectares. Assinatura do decreto, que dá publicidade legal ao Acordo de Paris. Veto do presidente a redução de áreas de importantes unidades de conservação, inversão da curva do desmatamento, revogação do decreto de extinção da Renca. Então, muito rapidamente, eram essas as ações que eu gostaria de aproveitar, que o Ministério do Meio Ambiente, com o apoio político, financeiro, econômico, do governo, está conseguindo realizar. Portanto, eu tenho dito nesses meus encontros internacionais que o Brasil tem feito o seu dever de casa e que nós estamos chegando no limite. A Amazônia, por comando e controle, se não forem cumpridos os acordos, principalmente o Acordo de Paris, os REDES, o pagamento por serviços ambientais, tenho convicção, infelizmente, de que será muito difícil manter a queda do desmatamento, mesmo se a gente continuar com recursos orçamentários, porque está chegando no limite. Na Amazônia moram em torno de 25 milhões de pessoas. Essas pessoas têm a obrigação de não poder desmatar 80% da sua propriedade. essa propriedade presta serviços ambientais e o que eles vão receber por isso, qual é a sinalização que a gente dá. Então, nós vamos entrar com muita ênfase, o Presidente da República me autorizou para que a gente agora, em bom, na COP23, possa falar com bastante ênfase sobre o pagamento por serviços ambientais nas suas diversas formas e que, imediatamente, se consiga um sinal a esse respeito. Então, nesse primeiro momento, passou aí o nosso ministro aqui para as observações. Apenas para cumprimentar o Ministério do Meio Ambiente, a instituição INPE, cujos dados têm absoluta credibilidade e, a partir de agora, esses dados serão disponibilizados de uma maneira mais rápida, mesmo quanto provisórios, depois, quando definitivos, apenas são divulgados fazendo a correção. Eu tenho certeza absoluta que essa integração de esforços de todos os ministérios, em especial do planejamento, junto ao Ministério do Meio Ambiente, nos permitirão, cada vez mais, alcançar os resultados, não apenas aqui apresentados pelo ministro Zé Quinha Sarney, mas outros importantes resultados que temos a expectativa, em breve, de estar colhendo, por conta da equipe do ministro Zé Quinha Sarney, por conta da competência, da eficiência e, principalmente, da correção das diretrizes que esse governo tem em relação à área. Parabéns, Zé Quinha. Muito bom que sejamos hoje apresentando os dados que correspondem às nossas expectativas em relação à queda de desmatamento, porque, entendam bem, é um dos índices mais observados pela comunidade internacional. O que estamos divulgando hoje é algo que o mundo inteiro observa, nos cobra e, com certeza, está aplaudindo nessa data. É um compromisso do Brasil com a humanidade, algo muito sério e que, felizmente, estamos conseguindo cumprir. Parabéns, Zé Quinha, parabéns a todos. Desculpem, eu tenho um compromisso no ministério. O ministro Zé Quinha vai ficar aqui à disposição para outras perguntas, mas eu estou aqui mesmo, mais publicamente, para cumprimentá-lo e para dizer da satisfação que temos aqui o secretário Jailson, que coordena as ações do ministério, para, mais uma vez, ratificar a nossa disposição de fortalecer as parcerias com o Ministério do Meio Ambiente. Parabéns a todos. Obrigado. Eu gostaria de chamar para que fiessem ficar aqui comigo os meus colaboradores aí do ministério, para que a gente possa, por favor, todos que estão aqui e se houver, e abro já imediatamente para perguntar, não sei como vai ser a organização aqui, mas estou inteiro à disposição. Aqui agora para... Ministro, o senhor... O senhor citou a tendência de curva de diminuição de desmatamento, citando o Imazon. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, detalhasse mais essa tendência indicada por eles. Não, olha, a tendência é indicada por eles e por diversos índices. O Imazon indicou 21%, uma queda de 21% pelo seu levantamento. E agora, o próprio Imazon colocou que nesse mês de agosto, em relação a agosto do ano passado, tinha havido uma diminuição em torno de 70%. Foi isso? 70%. Isso demonstra uma tendência de queda. Agora, a tendência de queda demonstrada pelo Imazon, ela foi confirmada pelos dados oficiais do INPE, que são os dados que a gente compara ano a ano, nos bienes. Portanto, está confirmada essa tendência e foi isso que nós entregamos aqui ao presidente hoje. Foi essa informação oficial do INPE. E já tínhamos também entregue a informação do Imazon. Ministro, boa tarde. O senhor citou o caso da floresta de Amanchim, que você está falando que enquanto o governo está fazendo esse trabalho todo para reduzir a Amazônia, mandou para o Congresso um projeto de lei para reduzir uma floresta nacional. não é uma contradição no discurso do senhor reduzir uma floresta ao mesmo tempo em que diz que reduzir o desmatamento? Obrigado. Não. Primeiro, a redução de uma floresta não é verdade. A redução de uma floresta nacional, de uma unidade de conservação. Ninguém vai cortar a floresta e reduzir essa floresta cortando. Está se tirando de uma unidade de conservação, flona e colocando água. Mas não chegou a acontecer. Por quê? Porque a nossa proposta foi uma proposta baseada em parecer técnico do ICMBio. Por que esse parecer técnico? Porque quando eu entrei no Ministério, o desmatamento estava fora de controle. E aí nós fomos ver as causas. Nas unidades de conservação, a unidade que mais tinha desmatado nos últimos cinco anos tinha sido o Jamanchim. Aí eu perguntei, gente, para o ICMBio, o que é que vai se fazer? O que é que nós vamos refazer? O próprio ICMBio, cujos funcionários são de carreira, cuja competência e o comprometimento com o meio ambiente é inquestionável, foi que sugeriram essa redução. Por quê? Eles disseram, vamos transformar numa APA, dar nome àqueles proprietários que foram injustiçados e dar nome também aos grileiros. Porque como a floresta foi feita sem respeitar à propriedade, juntou no mesmo balaio proprietários de Boa Fé e grileiros. Então o afastamento era para dar nome aos proprietários e aos grileiros e poder punir, porque hoje não se pode multar ninguém, porque a terra é do Estado. Mas o que é que nós fizemos? Já que não conseguimos, já que o Congresso aí sim modificou a nossa proposta técnica, eu pedi ao presidente que vetasse, o presidente vetou. Agora, foi por decreto novamente um projeto para a gente ajeitar Jamanchim. O que aconteceu? Também por emendas desfiguraram a nossa proposta e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em conversa conosco, disse que não ia aceitar a urgência, retirou a urgência, pediu a retirada da urgência e o projeto está lá, ainda não foi nem votado e ninguém sabe quando vai ser votado e espero que do jeito que está não seja votado nunca. Mais alguma pergunta? Todos, a entrevista está encerrada. Obrigado. você acompanhou ao vivo direto do Palácio do Planalto entrevista com os ministros do Meio Ambiente, Sarney Filho, e da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab. Eles apresentaram dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, sobre o desmatamento na Amazônia. Segundo o ministro do Meio Ambiente, os números confirmam uma redução de 16% do desmatamento na região este ano após três anos de aumento. O ministro afirmou ainda que a queda é resultado dos esforços do governo que tem investido recursos em operações de fiscalização. A diminuição do desmatamento na Amazônia já havia sido constatada em estudos do Instituto Não Governamental e Mazom e foi confirmada agora pelo governo federal. E nós ficamos por aqui. Outras informações em nossos boletins de hora em hora. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. Música 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 Música